Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oculus Enora Included, nosso desafio do 100K que já acabou faz tempo né, estamos continuando aqui só por insistência mesmo, como vocês podem perceber aí passaram-se vários ciclos né, eu estou com mais alguns duplicantes aí, já a gente vai colocar os nomes neles né, mas eu tenho uma surpresinha aqui para vocês que é o seguinte, eu escavei toda a parte inferior do mapa, essa parte de baixo aqui está escavada, eles acabaram de terminar a última escavação e o que eu fiz no finalzinho aqui, eu coloquei uns blocos de aço aqui no final para não derreter quando esse vulcão aqui entre em erupção, depois eu vou usar ele, mas não no momento, nesse vídeo aqui a gente vai pegar para fazer a parte da cozinha e a parte dos cogumelos, preciso começar a parte dos cogumelos, então eu já abri essa parte desse lado aqui ó, para fazer uma fazendinha de cogumelos, inclusive deixa eu tirar esse monte de tranqueira que ficou aqui em cima, já naquele esquemão lá né, que eu uso para derrubar as coisas, e na verdade eu posso colocar só assim, é que depois vai ficar em cima né, então eu quero evitar de deixar coisa, de qualquer maneira vai ficar tranqueira em cima né, então não adianta muito, vou isolar essa parte aqui, vou isolar aqui, na verdade acho que eu vou deixar, é o problema, deixa eu ver, é que eu quero mexer com a tubulação, eu não consigo colocar a tubulação em T na parede, eu vou precisar depois descer com essa tubulação de outro lugar, que vai vir lá de cima, então deixa eu já deixar a tubulação passada, tirar aqui isso daqui, é isso, acho que esse tamanho aqui tá bom, acho que não, é mais do que bom, tá suficiente isso aqui, isso aqui, vai também, eu vou isolar essa parte aqui, vou ignorar essa parte de trás aqui, então que se dane o que tá do lado de lá, fazer isso aqui, vou fazer isso aqui por enquanto, aí aqui dentro, peraí, vou mexer com tubulação aqui, não, já tenho bastante plástico já guardado, então eu vou subir a tubulação lá em cima, e já virar pra cá né, vou trabalhar ali em cima ali, até já me preparar aqui, primeira tubulação do mapa, ok, ok, e aqui eu vou deixar, não, por enquanto não, assim, tá, vamos lá, o que que eu vou fazer aqui, vou colocar uma estação de lançamento, ela vai ficar colada aqui nesse canto, provavelmente vou colocar outra lá na outra ponta para acelerar o processo, né, já que eu vou trabalhar com cogumelos, então eu tenho que fazer aquele esquema, deixa eu tirar essas coisas daqui, vou acabar esquecendo, não gente, vocês estão levando isso para onde? aqui, ó, e aí o pouco que vai sobrar fica mais fácil lidar, né, e aí tá a temperatura aqui, menos 72, ok, mas a pressão tá bem baixa, é isso, tira isso, fecha aqui, fecha aqui, então aqui eu vou ter flocos de horta, um, dois, três, quatro, quatro, três, quatro, é isso, né, eu tô maluco, não, é isso mesmo, vou ter essa altura aqui, porque o cogumelo vai, eu coloquei o mod de, o pliers, tá, coloquei o mod de blueprint e coloquei mais algum outro que não influencia muito não, mas é só para agilizar mesmo aqui, né, por exemplo, agora eu vou fazer essa parte aqui, fica muito mais fácil eu fazer assim, né, vou fazer dessa forma aqui, ó, muito mais fácil, aí agiliza o processo, ninguém se machuca, aqui, 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 e, mais um aqui, não dá, né, colocar aqui, só para travar ali o cantinho, colocar outro aqui, só para finalizar ali o cantinho, então eu vou colocar uma torneira para cada um aqui, para despejar um petróleo, que ótimo, consigo pôr a torneira, tá, depois eu faço isso aqui, as torneiras são mais importantes agora, então, é, eu acho melhor colocar, na verdade, é, tem que colocar aqui o receptáculo, né, ele que vai receber toda a carga de material, então é aqui, 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 e aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, 2, 3, 4, 6, 7, 7, né, com, com, com a dupla aqui de, de transformadores, eu consigo, puxar energia para 2, para 2, para 2 módulos, lá de, para 2 desses aqui, e ainda sobra energia para jogar nos, assim, só sobra energia ainda, aqui, ok, eu vou ter que trabalhar aqui com quanto de altura, tem algum esquema lá embaixo, para puxar já o petróleo, deixa eu ver, tem, tem o petróleo bruto aqui, por que usar petróleo bruto? Porque, se caso pingar algum outro líquido, não troca de lugar com o petróleo bruto, que ele é o mais pesado, dos normais, né, ele é o mais pesado, tem coisa mais densa que ele, mas, não no jogo, normal, né, só no, no modo debug, tá, então, isso aqui vai ser aqui, ops, ok, é aqui, encaixa aqui, lá do outro lado, eu vou encaixar, olha, eu não consigo construir por cima, mano, é um saco, né, essa tubulação do, eu vou fazer um só, aí depois eu só reproduzo em cima de novo, fazer os trilhos aqui, com os poucos aqui, começar a puxar o petróleo bruto, para o autoengarrafamento, prioridade 10, eu coloco em todos, que eles já trazem de uma vez, logo, é só uma garrafa para cada, dá 2, 4, 6, 8, 10, temperatura, ótimo, eu tenho que fazer isso logo, porque a minha comida está começando a acabar, né, ainda tem que jogar dióxido de carbono aqui dentro, fala nisso, trazer lá de baixo, lá, começar bem na moralzinha, pode desmontar isso aqui já, traz a próxima garrafa, pode desmontar isso aqui, traz a próxima garrafa, temperatura, muito bom, é bom que vai dar uma, uma aquecida aqui, tantos quilos de petróleo, vai dar uma aquecidinha aqui, pode estar muito frio o cogumelo, ele aguenta até 5 graus, se eu não me engano, e começar já a descontar isso aqui, não alcanço aqui, vou desmontar aqui, como é que ficou, já está, ok, está aqui, pode desmontar, aqui, ok, vamos lá, vamos voltar para o básico agora, autocoletor, eu preciso de pelo menos 2 de altura do autocoletor, é, porque o cogumelo vai ter 2 de altura, então vai ser um autocoletor para cada um desses, eu poderia simplesmente trabalhar com uma pressão mais alta, só que ia demorar um pouco mais, para eu conseguir encher isso aqui de dióxido de carbono, vou falar em encher de dióxido de carbono, deixa eu puxar esse dióxido para cá, eu estou jogando ele fora, para o lado de cá, vou inverter, começar a jogar ele para o lado de lá, está no lugar aqui onde não me atrapalha, vou colocar aqui, ele já começa a acumular, a pressão aqui está em 300 gramas, então não, 2 quilos, é, eu não precisava usar adiabático, porque demora um pouco mais para construir o adiabático, mas está ok, energia, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, conecta aqui, agora eu tenho que usar esse conector, adaptador de tubo, eu espero muito que na DLC eles consertem, nessa parte da tubulação, porque é horrível usar a tubulação, é muito, é muito, epa, conta, conta falar em Ana, tem que colocar nome nos duplicantes, deixa eu só ver aqui, quem são meus duplicantes, tais aqui, vamos lá, entraram os últimos, foram, aqui a Ana, e vai ser, a Ana com 2N, Ana Paula, Snow, obrigado Ana, por, amadrinhar o canal, seja bem-vinda, quem mais que falta, que entrou depois, o André, Atila, Bruno, Catarina, Catarina, Catarina pode ser a, a Caroline, Caroline Snow, Diego, Frank, todo mundo está com Snow agora, no nome né, então tem o Rubi aqui, Rubi e o, e o Túlio, deixa eu ver aqui, no Rubi pode ser, Caroline já está, pode ser o Cafelipe, Cafelipe está sumido hein, Cafelipe, Snow, e o Túlio, enquanto eles estão construindo lá né, pode ser o Icelo, Icelo também está sumidaço, os caras somem do nada, não, não, o Icelo já está né, nessa base, não, não está não, estava na outra, a Ieda, Icelo, no, valeu, pronto, devidamente nomeado, estou lá, essa parte aqui, tá, o meu sistema de entrada, provavelmente vai ser por trás, então eu vou colocar, vou usar essa parte aqui atrás, para armazenar o, o, o limo, vou usar essa parte aqui atrás, para fazer a armazenagem do limo, e depois eu distribuo por trás, porque a saída vai ser dos cogumelos, é, a parte da frente da saída, vai ser dos cogumelos, então, acredito que essa altura aqui, é o suficiente né, não, aqui não precisa, isolar, é bloco de horta direto, para a próxima, hum, peraí, caramba, vou ter que colocar o, tubulação, nossa, é muita sacanagem isso né, olha isso, é o jogo trolando a gente, muito hard, porque não dá para construir nada, onde está a tubulação, o mod de passar os, os tubos por dentro do, dos blocos, é, eu achei um pouco apelão, mas a parte dele poder construir, por dentro de escadas, e por dentro de estruturas, eu acho essencial, porque quando você constrói, por dentro dos blocos, você não, não precisa mais do adaptador, né, de tubo né, você ignora, a utilização do adaptador, de tubo, mas, sei lá, eu acho muito fraco, a parte de tubulação, no jogo, é, não pelo gasto de energia, o gasto de energia, é irrelevante, porque, energia, você consegue muito fácil, no jogo né, como já falei, diversas vezes, consegue muito facilmente, energia no jogo, mas a questão é mais, sei lá, é a dificuldade mesmo, de, fazer o negócio funcionar, da maneira, de uma maneira boa né, de uma maneira, eficaz, poderia dizer assim, aí, agora aqui ó, eu fico travado aqui, porque eu não consigo fazer nada aqui, tá vendo, eu não posso construir, o certo era poder construir aqui ó, e essa tubulação aqui, ser interligada, em linha reta, para debaixo, seria muito legal poder fazer isso, ok, vamos lá, essa tubulação, aqui já está tudo certo né, aqui já está no esquema já, então, essa, sempre tem que ter um, uma linha de, para colocar a tubulação né, entre as salas, né, se você for jogar no modo vanilla, deixa eu ver, que eu possa aprontar aqui agora, eu vou colocar, sei lá, no meio né, colocar um no meio, vou manter, essa configuração que eu fiz, vou subir ela, copiar tudo do jeito que está aqui, tirar a foto, e vou plugar ela, aqui, menos o gás né, vai dar comida para caramba, tira, isso aqui, não, não posso tirar aqui, se não eles não, conseguem entrar para lá, para construir, e colocar no meio, aqui agora, nossa, muito ruim mano, atrapalha demais, deveria colocar o bloco, malha, eles não vão pular, lá para o último né, claro que vão, ai droga, esqueci que tem Paul, pode estar começando a acumular já aqui, o dióxido de carbono, já posso até começar a plantar já, se eu quiser aqui, não vou plantar agora não, mano, como é ruim isso, 4, e é mais ou menos aqui, nesse meio aqui, e ignorar, tudo isso aqui, e dois andares é o suficiente, a parte aqui de cima, sei lá, eu posso plantar, apesar que o, de água salgada, está desse lado aqui, plantar alface, pensar já nessa área aqui, para plantar o de alface, começar a derrubar já, esse material aqui, para pensar já, nessa derrubada de material, plantar alface, desse lado aqui, alface não precisa ser muito grande, a plantação de alface, alface é muito fácil de plantar, e dá muito, deixa eu ver aqui, ai mano, que saco né, colocar aqui mesmo, colocar aqui, aí as últimas hortas ali, eu não uso, eu consigo, plugar aqui em cima direto, apesar que distância, não quer dizer nada, no one né, tipo, fazer o plantio de alface, aqui em cima, não quer dizer nada, depois que os, os canos estão plugados, não importa mais, o importante é que está isolado, já aqui, acho que eu vou plantar alface, aqui em cima mesmo, que ai dá que sai direto, o alface e o cogumelo, com alface e cogumelo, eu já faço comida top, já, eu já fiz aqui, a armadilha de dióxido, de gás natural, aqui ó, então já estou, utilizando já, o gás natural, para, energia também, posso puxar uma prioridade daqui, para levar para a cozinha, é, o certo era eu ter feito, isso aqui em todos né, vacilei, o certo era eu ter passado, a tubulação em linha reta, e todos os andares, ia ter um, um rabicho aqui, para grudar no, no de cima, mas agora que eu já construí, já era, é, esse aqui é o ideal, de qualquer forma, eu tenho que construir o, a torneira, ah, muito ruim mano, tá, beleza, enquanto eles vão pensando, o que vai fazer ali, eu já vou preparando aqui, a parte do isolamento, que eu preciso de mais, um de altura, para ficar igual, isolado, é, eu não consigo plugar, nossa, tem que dar um de distância, em tudo mano, é muita preparação, para, não estou acostumado, mais com isso, eu não posso construir aqui, porque eu não consigo, colocar o adaptador aqui, por causa dessa altura aqui, se eu colocar o adaptador aqui, não pluga, colocar o adaptador, igual está esse aqui, aqui eu não consigo, fazer essa curva, para o lado, então o certo aqui, é eu passar essa tubulação, para a esquerda, para poder plugar aqui, e droga, vou ganhar mais um de altura aqui, só para não ter tanto, tanto trabalho, uma plantação de alface, só aqui, é mais que o suficiente, enquanto eles vão preparando ali, eu já vou, visualizando aqui, a parte da cozinha, eu vou, eu vou ir pelo básico, eu preciso de dois cozinheiros, eu preciso do compactador, da churrasqueira, o ideal é que eu não faça muito, para lá, para aquele lado, porque pode me dar problema, depois na hora de puxar, a comida da diagonal, puxar daqui para lá, e o que sobrar lá do canto, depois a gente, inventa alguma coisa, compactador aqui, churrasqueira aqui, estação gourmet, aqui, e aqui eu não trabalho mais, com quebrador de ovos, depois estação gourmet, churrasqueira, compactador microbiano, e aí, eu consigo colocar, esse aqui, certo, e certo, e aqui, eu consigo fazer uma diagonal, para puxar o material, consigo pôr iluminação, um sensor de duplicantes, aqui eu já não preciso mais isolar, eu já posso, também, não precisa mais ser isolado, isso aqui, isso aqui, acho que é isso, esse jeito, aqui dá para fazer duas cozinhas, dessa, colocar mais uma aqui, mas o mais importante aqui, é o isolamento, tem diamante, nesse mapa sim, eu não sei aonde, eu escapei lá embaixo, mas tinha diamante, eu acho que era um geodo, eu acho que era um geodo, mas eu achei diamante, aqui eu ainda tenho nove toneladas, eu construí algumas placas, de condição lá embaixo, mas depois é só remover elas, no final das contas, tinha, aqui eu tenho que fechar, eu vou de bloco, de bloco normal mesmo, depois eu troco, será que ele pega aqui, pega né, vou jogar essa aqui, aqui dentro, lâmpada, aqui eu consigo fazer, só, seria demais um de altura, para conseguir fazer isso aqui, pegar perfeito ali na outra ponta, mas ele trabalha exatamente aqui, então não tem problema, até que o compactador, eu quase não uso, um aqui, aqui nem adianta, pôr sensor de duplicante, o sensor de duplicante, é muito ruim mano, ou para colocar, tem que colocar um aqui, e um aqui ó, é muito ruim, vem aí, já tapou, esse fio está com quantos watts, 480, não está, está pegando só aqui embaixo, vai dar para alimentar tudo aqui, com ele, deu certo, deu, está pegando aqui, também, perfeito, para você esperar, cair uma bolha de, dióxido de carbono aqui, já cai, está aqui, estão construindo ainda, vou cancelar esses daqui, tirar esses daqui, para eu já colocar o, começar a plantar cogumelos já, vamos abrir essa parte aqui de, trás, posso pôr aqui, para trazer para cá o material, o certo mesmo, era puxar daqui, dessa ponta aqui, o mais importante no momento, é puxar de algum lugar, esse limo, como aqui já está isolado, eu posso, de repente, fazer um bloco aqui, só para jogar todo o limo, para cá, para baixo, fazer assim, eu jogo todo o limo, aqui atrás, e aí eu faço o sistema, para tirar esse limo daqui, porque aqui ele não vai, vai ficar soltando, oxigênio poluído, e, e aqui, é, ficou um pouco estranho, que faltou um pouco de planejamento, mas está bom, está ótimo, para falar a verdade, a cozinha já está, no esquema, eu preciso puxar uma prioridade, tubulação, lá para cima, então, eu vou puxar duas, na verdade, essa tubulação aqui, é porque eu estava tirando o cloro, e, armazenou aqui, dá isso aqui, assim, a população aqui pode sair, está faltando oxigênio, está faltando oxigênio nos trás, eu já vou puxar já um, aproveitar isso aqui, espera aí, deixa eu cancelar isso, esse tubo aqui, vou plugar ele aqui, e aí, eu divido, meio a meio, tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dez, oito, vim, e dois, mais dois, eu divido onze, para cada lado, tem um players aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, onze, aqui, ó, faltando oxigênio, é pouco, tem como, vamos abrir aqui, eu vou colocar um dispensador aqui, eles nunca vão ter acesso ao limo que vai estar aqui dentro, eu posso jogar todo o limo do mapa aqui, tanto aqui, porque eu só vou usar aqui, nessa área o limo, e aí eu consigo trafegar com esse limo aqui por todo canto, então esse limo, ele vai sair, ele vai ser distribuído, para todos esses, vai vir daqui né, o lugar daqui ele vai vir, eu vou colocar um autocoleitor aqui embaixo, vamos para a cozinha, tirar o alimento daqui da cozinha, eu preciso de, carregadores, talvez dê para subir ainda, a cozinha, mais um de altura né, carregadores para tirar, o alimento daqui a princípio, quanto assim, eita, quanto assim, aí eu vou dividir, a entrada do material assim, então vai vir de algum lugar, aqui a comida, e ela vai ser dividida, duas saídas, já caiu algum dióxido de carbono, aqui caiu, já caiu dióxido de carbono, já caiu um aqui, evitável, temperatura da base, se encontra dessa forma no momento, né, e a temperatura do mapa, até o momento está assim, está esquentando hein, está esquentando, já isolei já as fumarolas de, de gás natural, estão isoladas já as duas, eu tenho que isolar os vulcões, esse vulcão aqui, provavelmente eu vou transformar ele, numa sala de vapor, dá para transformar aqui, tranquilo, numa sala de vapor, aí eu vou colocar esse dispensador automático, aqui, aqui eu vou colocar um, carregador de transporte, para baixo, provavelmente eu consigo alimentar tudo aqui, e aqui eu coloco um autocoletor, e provavelmente ele vai alcançar ali embaixo, assim, peixe de chumbo isso aqui, de aço também é muito, né, assim, ele vai carregar todo o limo, e aqui eu coloco, orgânico, limo, vou colocar nove, mas aí depois fora da gravação, eu coloco prioridade dez, e eles trazem todo o limo para cá, o mais importante é começar, a passar esse limo para cá, eu já posso até, fechar esse lado aqui, que eles chegam aqui com, é, aqui eu já posso fechar, eu posso fechar, eles têm acesso tanto por, opa, faltou energia, constrói aqui rapidinho, não vai chegar energia aqui, não vai chegar energia aqui, aí boa, vai carregar já, uma paulada de energia, peraí, deixa eu abrir aqui, monta e desmonta, para eles trazerem o limo depois, depois eu fecho, né, porque eles vão ficar trazendo o limo aqui de longe, eu tenho que mudar essa tubulação aqui, ela tem que vir daqui, ok, beleza, finalizar esse episódio por aqui, aí eu vou fazer a plantação, aqui em cima aqui, cozinha já está praticamente pronta, é só detalhes agora, parte energética aqui, a cozinha já está pronta, e, e aí no próximo episódio, provavelmente, vou mexer já com os foguetes, né, começar já, aí para o espaço, mais importante aqui, é manter a cozinha funcionando, eu estou mantendo esse, esse, esse vulcão aqui, soltando o magma aqui para baixo, tá, para ele ir transformando, e descongelando, né, toda essa parte aqui de baixo, todo o material está aqui embaixo, eu não retirei praticamente nada, daqui, mas beleza, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo.